Oh Floquinho! O que foi? Vamos brincar? Não, tô com sono. Ai Floquinho, só bebe com sono. Deixa pra dormir quando morrer. Não, tem que dormir agora. Mas deixa pra quando morrer descansa mais. Vamos? Não, tô com sono. Ai Floquinho, viu? Eu queria brincar com você. Mas eu não quero, tô cansado. Não tá cansado. Você sabia quando a gente morrer vai virar uma estrelinha? Não, não quero não. É, mas a gente vai virar. Estrela trabalha? Trabalha. Então não quer não. Tem que trabalhar, né? Tudo tem que ter a sua função. Eu não quero não, então. Finalmente saiu do meu brinquedo, né? É, mas eu quero brincar. Não, não vou brincar não. Tô com sono. Quando a gente mora na rua, Floquinho, a gente é muito humilde. E é muito unido. Todos tem que se juntar. Porque a gente passa muito frio, fome. Você já morou na rua? Eu já morei, por isso que eu tô falando. E eu sei, né? Eu vou te contar uma história de gato de rua, tá? Preste atenção. Tá, vai aí que eu presto. Era uma vez, em uma pequena cidade, um grupo de gatos que viviam em um beco abandonado. Apesar de não terem muito recurso, os gatos eram muito unidos e sempre trabalhavam junto, para encontrar comida e abrigo. Eles eram liderados por um gato chamado Tom. Um gato preto e branco, esperto e corajoso. Um dia, enquanto os gatos saíam para procurar comida, eles perceberam que um novo gato havia se juntado ao grupo. Era um gato cinza, de olhos azuis. E você vira as costas? É porque você fica cochilando. Olha pra mim, cochila. Então, pra ver se você não cochila, né? Era um gato de olhos azuis, né? Quando eu parei. Chamado Luna. Embora ela parecesse... Era uma gata, né? É, uma gata, quer dizer... Tá? Parecesse um pouco assustada, os outros gatos logo a acolheram. E ajudaram a se integrar no grupo. Conforme o tempo passou, Luna mostrou-se uma grande adição à comunidade de gato. Ela era muito habilidosa, Foquinha. Ia encontrar comida e sempre encontrava abrigos seguros. Eita, falou em comida, já tá me dando vontade. Sim, Foquinha, deixa eu continuar. É, ela também era gentil e atenciosa com os outros gatos. E logo se tornou uma querida de tom. No entanto, uma noite, enquanto os gatos descansavam em seu beco, eles ouviram o som de latidos e enrosnados. Vindo de fora, era um grupo de cães de rua que haviam invadido o beco. Os gatos assustados se prepararam para lutar, mas perceberam que estavam em desvantagem, Foquinha. Eita, se eu estivesse lá, ia pegar tudo. O Tom, então, teve uma ideia, Foquinha. Ele lembrou de um cão grande e gentil que vivia na casa ao lado do beco. O cão era conhecido por ser amigo de todos os animais. E Tom esperava que ele os ajudasse. Os gatos, então, Foquinha, correram para casa e encontraram o cão dormindo em seu quintal. Com muito esforço, os gatos conseguiram acordar o cão e explicaram... Para de mastigar, Foquinha. Tô com fome. E explicaram a situação. O cão, sem existir, correu para o beco e assustou os cães de rua com o seu latido poderoso. Os gatos, então, souberam que haviam encontrado um novo amigo e aliado. A partir de, então, os gatos e o cão... Tá cochilando, Foquinha. Eu tô escutando. Sempre... Aí, a partir desse momento, os gatos e o cão sempre trabalharam junto para se protegerem de qualquer perigo que surgisse. Eles aprenderam que, apesar das diferenças, eram todos animais e precisavam se ajudar em momentos difíceis. E assim, a comunidade de gatos cresceu e floresceu. Um ambiente de amizade, confiança, apoio, mútil. Entendeu, Foquinha? É assim que tem que ser. Tem que se unir. Quando a gente vive na rua, que é pra nos proteger. Ai, se unir com o cachorro. É, mas não importa. Somos todos animais. Ai, eu ia querer só dormir. Mas não tem que só dormir. Tem que procurar trabalhar. Também procurar comida. Ai, não. Eu ia esperar vocês trazerem. Não, não tem que esperar. Nós estamos juntos, então tem que todos fazer a mesma coisa, compartilhar. Ai. E se eu deitar aí? Não, deitar ali no outro. Você já tá cochilando? É, mas eu tô ouvindo tudo. Vou balançar meu rabo pra você não cochilar. Ai, aí quando é você, né? Ela tá com sono, Floquinha, também. Ela vai dormir, não. Ela tá roncando. Se ela dormir, ela ronca. Ronca nada, né, milhinha? Para de falar que eu ronco. Eu tô escutando tudo, viu? Eu vou dormir aqui. Dorma aí. A milhinha tava te procurando, Floquinho. Ela procurou muito você pra ficar perto. Mas o Floquinho tava dormindo lá dentro do sofá. Pro baixo do sofá, né, Floquinho? Deixa eu deitar aí, mas você não vai. Por quê? Porque eu falei pra ser unido. Mas você sai, não me chama e não fala pra onde foi. Eu fiquei sozinha aqui. Aí, quando eu chamei você pra brincar, você... Ai, que susto. Para. Hã? Você fica quieto. Tá se mostrando, mostrando a barriga aí. Hã? Não vai deitar aqui. Deixa eu deitar. Não. Você saiu e não me falou pra onde foi. Eu fui ver a passagem. Ih, por que não me chamou? Não. Eu vou deitar aí embaixo. Não vai. O meu rabo tá lá. Tira o rabo. Você quer tudo pra você. Não, mas eu tô pedindo pra dividir. Não vou dividir. Você vai ficar aí agora. Pra quando você for num lugar, você me chamar. Não pode. Perigoso. É perigoso. Eu procurei, procurei você e não encontrei. Eu tava no beco. Que beco? O beco, você não tava contando aí? Ai, você nem sabe onde fica. Mentiroso. Deixa eu deitar aí, Mara. Eu tô se sentindo desprezado. Põe, se sinta como quiser. Já falei que não. Vai, Mara. Tira o rabo daí. Não, deixe meu rabo ali. Quero deitar lá. Não vai. Isso daí. Eu não vou tirar. Você não vai deitar. Eu vou deitar em cima. Não vai deitar em cima, que eu não vou deixar. Vou fazer um poema. Quer ouvir? Fala. Foquinho é fascinante. Nada o perturba. Seus olhos cativantes. Parece que tá contando a história muda. Gostou? Não. Eu fui dormir dentro do sofá. Só cabia eu. Tô com sono, Mara. Vai dormir. Eu quero deitar aí. Não, aqui não. Ai, que sono. Ai, que surto. Se assustou? Claro. Mas eu vou deitar aqui. Não vai não. De você deitar, eu saio. Eu vou deitar. Deitar aqui, mas você... Aqui embaixo. Não. Eu não quero que você deita aí. Vou deitar. Eu saio, então. Não quero. Nem pra cá. Não. Então vai ficar só pra mim. Não vai. Pode ficar aí. Não quero mais. Ai, ai. Pronto. Eu vou tirar a moçoneca. Tire. Eu vou ficar aqui. Não quero deitar aí, mas... Prefiro ficar aqui no chão. Limpar meu bucho. Pronto. Oi, gente. Se inscreva aqui no meu canal. Deixa o like, então. Compartilha. Se eu não tiver com sono, eu gravo. Beijo.